Fique-familha Samuel, vamos conhecer os nomes dos nossos dedinhos da mão Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se dão, e se dão Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se dão, e se dão Dedos médios, dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se dão, e se dão Anelares, anelares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se dão, e se dão Dedos meninos, dedos meninos Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se dão, e se dão Samuel, Samuel Não chore, não Não chore, não Sempre há um jeito Se tudo fizer Com coração, com coração Samuel, um lanchinho saudável Faz bem a saúde Meu lanchinho Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Com você Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer E crescer Maria Clara vai rodando, vai dançando, vai pulando Maria Clara vai pulando pela cidade Maria Clara vai rodando, vai dançando, vai pulando Maria Clara vai pulando pela cidade A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda, pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade A Maria Clara é tão bom passear A gente vê cada coisa acontecendo ao nosso redor O neném faz ué 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 O neném faz ué 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 Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade O passageiro sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Passageiro sobe e desce Pela cidade A mamãe faz Pi 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 A mamãe faz Pi 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 Pela cidade Maria Clara vai rodando Vai dançando Vai pulando Maria Clara vai pulando Pela cidade Maria Clara vai rodando Vai dançando Vai pulando Maria Clara vai pulando Pela cidade Nossa, hoje o passeio foi muito bom A gente andou de ônibus Vimos tantas coisas legais na cidade E aquele neném com a mamãe Que gracinha, né? Você ouviu a buzina? Vamos marcar outro passeio Adorei! Samuel, hoje você vai conhecer os meus amigos A minhoca e o minhoca Eles são muito legais Só são um pouquinho atrapalhados Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Vejou o lado errado O rosto é do outro lado Samuel, Samuel No quintal tem uma horta com alface Tomate, couve, flor e espinafre Samuel, Samuel Tudo isso é gostoso Só de ouvir falar Já estou pensando no almoço Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Vejou o lado errado O rosto é do outro lado Samuel, Samuel Samuel, Samuel No quintal tem uma horta com alface Tomate, couve, flor e espinafre Samuel, Samuel Tudo isso é gostoso Só de ouvir falar Já estou pensando no almoço Hum, me deu uma fome Boa ideia Vou comer uma bela de uma salada O peão entrou na roda O peão entrou na roda O peão entrou na roda O peão roda, o peão Bombeia o peão Maria Clara não quer parar O peão desroldou o peão No chão O peão roda, o peão Bombeia o peão O peão entrou na roda, o peão O peão entrou na roda, o peão Roda, peão, bombeia, o peão Maria Clara não quer parar, ó peão De rogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, o peão O peão entrou na roda, o peão O peão entrou na roda, o peão Roda, peão, bombeia, o peão Maria Clara não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, o peão Roda, peão, bombeia, o peão Maria Clara não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, o peão Roda, peão, bombeia, o peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entro na roda, o peão Roda, peão, bombeia, o peão Roda, peão, bombeia o peão Maria Clara não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, o peão Roda, peão, bombeia, o peão Muito bom, Maria Clara!